Nunca vi esse deck na praça. Vamos já, né? Pá, pá, pum. Vai zap! Olha esse zap! Olha esse zap! Que zap, filha da mãe, velho. Eu tô muito puto com esse zap. Contra o gigante real, o que que é? Festinha agora? Agora a gente vai usar o gigante real. Todo mundo. Besteira. Ó, espereço de gelo, porque ele vai colocar alguma coisa louca aí. Puf, puf, puf. Olha o gigante como bate, leque. Ele vai colocar a horda de servos. Se liga, se liga. Se liga como ele vai colocar essa horda. Não colocou. Mano, tá tudo calculado, velho. Ferrou. Tá tudo calculado da parte dele, velho. Mano, ferrou muito. Falei. Mas já tá vindo pra cá, então você tem bola de fogo, né, seu safado? Ai, que saf... Não conta essas coisas pra gente. Será que os guardas que alteram? Os bárbaros. Cadê o gigante no meio? Cadê o gigante no meio? Ah, Felipeca, onde você tá indo? É nosso. É nosso. Mais uma batida é nosso. É o novo deck, pessoal. Cara, eu não posso deixar esse cara pro coletor. Coletorzinho foi nerfado, né? Pá. Não vou fazer um contra-ataque, só vou jogar o veneninho mesmo. Nova. Nova. Torre bomba é nova. Ô, brother! Deck roda rápido, mano! Quer jogar três mosqueteiras juntas? Tamo como? Tamo como? Ele tá sem elixir, deixou um morceguinho. Ó como o morceguinho bate. Não vou jogar o Poison. Mas tamo aí, ó. Tamo como? Aquele jeito, velho. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tenho que rodar esse deck. Colocou outro gigante. Evaporado. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou mandar o corvo, porque essa foi boa. Será que você vai aguentar meu golem com cemitério, caçador? Executor, Foguetor, Princesor, eu acho que não. Oh, God, eu acho que ele vai aguentar sim. Meu amigo, e esse combo aí? Tudo em dano em área. Dá uma porrada a esse corredor. Boa. Essa é a atualização mais chocante, desde que nerfaram aquele deck gigante pra gastar o moçador, coletor e tal. Atualização chocante. Eletrocultadores, entendi. Porta aberta? Ah, mano, eu não acredito que eu cair nisso de novo. Eu não acredito que eu cair nisso de novo, velho. E aí? Vamos abrir esse baú, né, velho? Sete vitórias, entrada grátis. Eu acho que tá bom. Tá ligado? Poderia ter feito melhor. Massa. 3.800 de ouro. A carta eletrocutadores. A gangue. Tesla. Veneno. Ah, velho, não vai vir nem dar, velho. Ah, galera, na moral. Sem de jama participar de novo. Nem ferrando, velho. Onde foi esse cheiro, velho? Foi em mim? Foi em mim, o cara é muito bruxo, velho. Foi em mim. Porém. Porém. Ela tá mais bonita aqui. Nem fodendo. O cara tava de moita, velho. Onde o cara tá? Onde o cara tá, velho? Onde o cara tá, velho? Eu tô puto, velho. Olha lá, ó. O cara se escondeu, moleque. O cara se escondeu, moleque. Até o último, moleque. O cara não... Mano, o cara tava com 100 de escudo, velho. O cara tava com 100 de escudo e 100 de vida, mano. E o cara se escondendo, mano. O cara não ruxa, velho. O cara não ruxa. Olha só. Mano, observa esse cara. Observa esse cara. Olha só. O cara tá com 100 de escudo e 100 de vida. Quem que ele vai mirar ali, brother? Quem que ele vai mirar ali? Ele vai construir uma fortaleza, velho. No começo do jogo, mano. 38 vivo. Ele tá construindo uma fortaleza ali, velho. Mano, se liga, velho. Vamos observar esse cara. O Slynero. Eu sou o Slynero e construo coisas no começo do jogo. E fico aqui camperando. A história de Slynero. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Não, não vou sair daqui, não. 30 pessoas vivas. O quê? Vou ficar aqui. Vai, meu Deus. Atrás de mim. Atrás de mim. Meu Deus. Não sei o que fazer. Deixa eu construir. Deixa eu construir. Meu Deus. Tem um foguete vindo. Preciso me curar em segurança. Opa. Obrigado, Nico, por acabar com o meu sofrimento. Galera, é isso. Eu vou finalizando por aqui. É nóis, velho. Obrigado por quem ficou até agora. Espero que vocês tenham gostado da Slyne de hoje. Amanhã eu vou ligar as três, seis horas da tarde, como sempre. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, já deixa o like. Parece que eu tô no canal, velho. Parece que eu tô fazendo vídeo. Tamo junto. Fiquem bem. E xabá. Salve, galera. Obrigado por você ter assistido até aqui. Obrigado pela força. Se você quiser deixar um like aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. E, mano, me segue nas redes sociais. Instagram é Victor Molisani. Twitter é Victor Molisani. E, principalmente, na Twitch, que a gente tá fazendo live streams todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas da tarde, tá? Seis horas da tarde, a gente tá online lá e fazendo uma loucura. Bom, o link vai tá aqui na descrição. Caso haja algum imprevisto de eu não conseguir fazer live no dia, eu aviso no Twitter e também aviso ali no painel da Twitch, beleza? Então, tamo junto. Fiquem bem e xabá. Tchau. 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 Tchau, tchau.